Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a Bombalos Todos como sempre e hoje trago para vocês uma ganda gema em Blu-ray a Bombalos Todos à Patrão que se chama nada mais nada menos do que isto, é um filme da Canon Naked Cage, olhem para isto, é raríssimo isto Naked Cage a Bombalos Todos, isto é muito bom isto é daqueles filmes de prisões de mulheres, que as gajas todas descascadas dos tempos da Canon a Bombalos Todos esta gaja é uma assassina de primeira que foge da prisão e agarra esta miúda e faz ela fazer crimes com ela até que as duas são presas lá na prisão das mulheres e as gajas vão ter que lidar uma com a outra lá dentro e é a pancadaria de meia noite, ah rei, um policia que viola gajas dentro da prisão, só maluco sou, caralho bem, então vamos lá embora aos extras disto, DTS 5.1, trailer e não tem mais nada Canon ali ali, Canon ali o simbolzinho da Canon, sinónimo que é bom, sinónimo que é bom então vamos lá embora do realizador, Paul Nicholas, o diretor de Chained Heat de 74, não tem isso? já vi, mas é um bocado fraco, eu não gostei, não comprei vem uma nova tale de sobrevivência por trás das gajas Michelle, uma menina muito inocente vai para a prisão para um crime que ela não cometeu dizem que a miúda é que matou um gajo, é mentira, a miúda não matou ninguém foi a outra, depressa, esta menina ingênua vai fazer inimigos dentro das grades, nos sítios errados e a Diane, uma guarda prisional má, que é a chefa das guardas, a gaja dá a perrada nas miúdas deixa os guardas violarem as miúdas quer limpá-la e levá-la para a sua sala do prazer a diretor é uma sádica, os guardas são sádicos e visitam as prisioneiras no confinamento da solitária foi lá uma miúda, coitadinha, a miúda entra lá para a prisão, uma nova miúda, com 18 anos, uma cena assim entra para lá, há lá um gajo que se desce todo e o caneiro assim, vamos jogar em cara aqui na solitária ninguém te vai ouvir, vê se a miúda é o gajo a rasgar a roupa à miúda, mesmo gráfico como o caneiro um bocado até puxado, é filme da Canon e a gente já sabe, aquilo que vai mas é, mas o filme é bom, tem mesmo gajas a levar-lhe com ferros na cabeça e o caneiro cá chefe bem, e então o que vai acontecer é uma grande luta pela sobrevivência quando os blocos de cela abrem-se todos e começa um pandemónio lá dentro tudo a arder e o caneiro, uma guerra do caneiro lá dentro, eles amalharam os polícias à rei o confronto final está para breve, como é que ela poderá provar a inocência ou poderá destruir a sua vida para sempre claro que eu recomendo Naked Cage, The Naked Cage, está tudo dito, para vocês comprarem em Blue High só tem legendas, acho que só tem em inglês, pois, só tem em inglês, é da Scream Factory vocês podem ver, isto é bom, mal os troncos, está ali, Scream Factory comprem isto, não se vão arrepender, The Naked Cage, é bom, mal os troncos, é anelos, todos à rei e as minhas são cheias todas à brava, acho que esta vida que é a principal até foi uma Playmate Pai de 84, mas será assim de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta, como sempre grande abraço e até ao próximo programa, fiquem bem Música Música